Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o Real Trabalho dos Shooters, espero que esteja tudo bem convosco como está tudo ótimo, como sempre. Lembram-se de dizer que eu tenho encontrado a carteira perfeita e que não puxaram mais carteiras, eu agora não encontrei a carteira perfeita, a pensar que era essa, mas não é, é uma que tem o mesmo formato tem o mesmo layout, dois botes aqui, dois botes aqui, mais botes aqui, mas não é a Jamaican Smack Style, é a Bellroy Slim Sleeve diz aqui até 12 quartões, peço desculpa, até 12 quartões e notas de bradas, para erros já tem notas de 22 de bradas então dá em 200 euros, vai vir na 2 de 20 de 10, portanto dá perfeitamente, o cartão é assim pequenininha, comprar um cartão de crédito é assim, um pouco maior vou comprar com essa, é mais pequenininha, tudo isso para ti, pronto, agora vou mostrar como é que funciona, tem, veja aqui, até 12 cartões, pull tab access, folha de bilas, ou seja, notas de bradas, para ensinar aqui, como usar bem, tem aqui o pull tab tem aqui, um cabo de três cartões aqui, três aqui, não sei quantos aqui, mas eu sei, mas há mais um 4 ou 5 aqui, mas eu gosto de usar um aqui, um aqui e o resto aqui, eu gosto de usar aqui, aliás, as notas aqui, portanto vou começar a criar a carteira, o cartão de dedo mais de basado aqui, o cartão de leita, ofendorado na operação, porque eu vou ter aqui, os outros cartões, aqui no pull tab, pronto, fica assim, notas, as notas é que eu tenho, uma, duas, três, quatro, cinco, não, tem mais, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete notas, deixa a câmera, depois do ação a meio, do ação a meio, e depois aqui, depois eu tenho o o Wumble AirPods, põe aqui também, e um dedinho a Nossa Senhora dos Milagros, e fecha-se, aqui está a carteira, como podem ver, aqui tem costura para o portavo, tenho aqui o contraste entre a costura e o cor, que é preto para não destacar, muito bem aprovada, nunca admitido que me pude o arroy, agora sei que é muito bom mesmo, começo a carteira vivamente, tenho a carteira que eu já tive, depois a moeda para as moedas, mas para notas e cartões desoece, podem ver, bom lá, este é o Steve, muito, é fino, é pátio, é espetacular, fiquem bem, um abraço de Ricardo Cabral de Chuta, tudo bom.